Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de Auto-Tec-Tibar. Estamos no município de Juiz de Fora, em busca de um sonho nosso, meu, vereador Sandro, secretário da Ciência Social, pastor Luiz Carlos, que é a guarda mirim para o nosso município. Estamos aqui com o doutor Valdir, doutor Valdir é policial da reserva, estamos com o pastor Cláudio e com a comissão de Auto-Tec-Tibar para tentarmos levar esse projeto para Auto-Tec-Tibar. Não quer dizer que vamos conseguir, mas estamos dando o primeiro passo que é vir aqui no município, conhecer a guarda mirim nacional, conhecer o projeto e, em breve, se Deus quiser, o doutor Valdir estará em Auto-Tec-Tibar dando a palestra e explicando mais sobre esse projeto maravilhoso que é a guarda mirim nacional para o município de Auto-Tec-Tibar. Estamos tentando e, quem sabe, esse sonho possa ser uma realidade. Um grande abraço e tamo junto!